Com 39 semanas de gestação, Bia Miranda foi vítima de violência obstétrica após fazer um exame. E quem disse isso não foi nem a Bia Miranda, foram os próprios seguidores dela que começaram a falar que ela teria passado por uma suposta violência obstétrica nessa segunda-feira após a Bia relatar durante uma consulta de pré-natal que teria realizado o exame do TOC. Ela está com 39 semanas e não estava sentindo nenhuma contração, só que ela afirmou que passou a sentir muitas dores após esse procedimento aí que a profissional de saúde acabou fazendo nela que foi o exame do TOC. E para quem não sabe, esse exame do TOC, gente, é para analisar o colo do útero da gestante. E depois da Bia Miranda fazer uns stories relatando aí sobre esse momento que ela passou e que ela já está começando a sentir cólicas, os internautas começaram a comentar um milhão de coisas e entre eles começaram a dizer que ela sofreu a violência e nem sabe. E uma internauta disse o seguinte, ou seja, sofreu violência e nem sabe. Mulheres, não aceitem exame do TOC no pré-natal e estudem para os seus partos. Escreveu essa internauta e ela recebeu mais de 2 mil curtidas nesse comentário. Olha, eu não sou nenhuma médica, nenhuma profissional na área para falar alguma coisa, mas na minha opinião, possa ser, gente, que ela já esteja sentindo as dores do parto. Ela já está de 39 semanas e o fato dela já estar sentindo dor pode sim ter a ver com o TOC ali que ela recebeu, mas já está na hora mesmo dela começar a sentir essas dores para ganhar o seu bebê. E eu também, sinceramente, não vejo problema nenhum nessa questão do médico ter que fazer o TOC na gestante. Eu mesma, que com 5 ou 6 meses de gestação, eu descobri que o colo do meu útero já estava se rompendo. E dali até o final da gestação, eu tive que todo o pré-natal fazer o TOC para saber como estava o colo do meu útero. E estava correndo risco do meu bebê nascer a qualquer momento. E nesse caso da Bia, eu, na minha visão, na minha opinião, eu não vejo que esse TOC aí foi uma violência obstétrica, não.